Olá, Night City! Fala aí! Bem-vindos de volta! Minha convidada desta noite é a Tenente Sarah Krakowski, representante da polícia de Night City. E aí, querida? Bem-vinda ao programa! Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Um motel, no meio do nada. Esse nada tem nome? Não interessa. Tu não vai sair daqui sozinho mesmo? Por que estamos aqui? Quero conversar sobre a sua invençãozinha, o biochip que tu fez pro Arasaka. Tudo bem. Mas vamos esclarecer uma coisa primeiro. Não foi o Yurinobo Arasaka que te mandou? Não. Isso significa que você deve ter uma oferta pra mim. Se seu chefe pagar mais do que a Kangital, podemos conversar. Tu não me entendeu. Não tem oferta. O que você quer? Tua tecnologia tá tentando me matar. Acho que a propaganda não era essa. Se quiser reclamar, eu preciso de mais detalhes. O construto do Silverhand está na minha cabeça. Ele tá me enlouquecendo. Vai piorar se tu não tirar ele. Silverhand? Construto? Isso é impossível. Onde você conseguiu esse biochip? Longa história. Se o Arasaka me achar, eu tô morto. E você também. Então, não temos pressa. Eu tô interessado. Sério? Roubei do Yurinobo Arasaka. Trabalho pra um cliente, mas o cliente me deixou na mão. E você decidiu que o melhor lugar para ele era na merda da sua cabeça? Até que não foi uma ideia ruim. O construto me reiniciou na hora que a minha cabeça tomou uma bala. Eu sempre soube que o plano do Yurinobo não daria certo. Só não imaginava que seria assim. A preciosa tecnologia do Arasaka agora tá nas ruas. Tu precisa tirar o biochip do meu corpo. Não é tão simples. Escuta. Tu que fez esse troço, né? Então qual é o problema? Se você tá dizendo a verdade, então inseri uma nova versão experimental do biochip. Sei que não dá só pra arrancar. Meu medicânico disse... Tu mostrou isso pra um médico de esquina, porra? Quem mais sabe? Eu precisava de ajuda. Ou tu achou que a primeira coisa que eu pensei foi derrubar o veado da Kang Tao? Qual é a diferença desse protótipo? O engrama é diferente? Alguma coisa mais... Consciente? Agressiva? É o biochip que é o único. Não o engrama do Silverhand. A versão anterior do chip só era usada pra se comunicar com engramas já salvos. Além de ser caro pra caralho e custar uma fortuna, né? Esse é mais raro ainda. Feito pra instalar e ativar o engrama num corpo novo. Quando eu saí da Arasaka, o projeto ainda tava em fase de testes. Como tu coloca um preço na imortalidade? Quem ia poder comprar uma tecnologia assim? Ninguém. Esse modelo era pra ser usado só internamente. O protótipo era uma encomenda pessoal do Saburo Arasaka. Ele acompanhou o projeto todo, pessoalmente. Então, se não fosse pelo Yorinobu, ninguém ia ter descoberto. E se não fosse por você, o projeto não teria sido um sucesso. Isso é um avanço e tanto. E como que era pra essa nova versão funcionar? O seu plano era o engrama expulsar as pessoas do próprio corpo? Essa merda tá no projeto? Durante os testes, presumimos que o corpo seria... Neurologicamente diferente durante a implantação. Tu quer dizer morto? Sim. Por isso que o que aconteceu com você é muito interessante. Maneiro. Funciona. Agora tira essa porra de mim. Olha só. Preciso ver primeiro. Epa! A gente acabou de se conhecer. Eu não te dou essas confianças. Como você achou o que seria? Você não quer que eu te ajude? Eu preciso te examinar. Tá. Inacreditável. Parece que... Eu não acredito que é esse figurão que vai ajudar a gente. Cacete! O quê? O que foi? Que pena que eu não vou poder examinar você direito. É pena mesmo. Tu também podia ter sido cobaia dele. Me diz como me livrar disso. Infelizmente, tem uma má notícia. Sua rede neural tá completamente deteriorada. Não funciona mais sem um chip. A única coisa que eu poderia fazer... Proclui aí. É hora de negociar. É te dar as informações de uma boa clínica na Suécia. Eles vão te ajudar nos estágios terminais. Minimizar a dor. Peraí. Tu disse que o projeto tava em fase de teste. Na verdade, tu não sabe como vai terminar. Ah, mas sei. Acabei de ver o Constructo devorando o seu cérebro. Ele é programado pra dominar o novo ambiente. Custe o que custar. O seu cérebrozinho de carne não pode comer ele. Então não importa o que aconteça, cedo ou tarde o Ingrama vence. Sim. E pelo que sei do Silverhand, esse parece ser exatamente o estilo dele. Tô vendo que a minha reputação virou uma lenda da Arasaka. O que que tá acontecendo na minha cabeça? Me diz você. Como é ter duas personalidades? Porque não é você que tá ouvindo vozes. Você é, ao mesmo tempo, você e o Silverhand. Eu posso ver e conversar com ele. Tá bom assim? Você não tá conversando, não é? Mas entendo o que quer dizer. Você observou a influência do Constructo nas suas decisões? Ah, qual é? Quanto às minhas decisões, o Johnny é só uma vozinha na minha cabeça. Talvez ele tenha uma opinião diferente, mas não pode me obrigar a fazer nada. Concordo 100%. Tu é uma hospedeira teimosa pra caralho. Não é que um de vocês vence o debate. A balança só vai mudando. Devagar, mas muda. O que você quer dizer? Você vai começar a fazer coisas antes impensáveis. Pelo menos pra você. E você sabe exatamente quem ele era. Fanático. Terrorista. Homem-bomba. Meu cu! Quem tá tentando foder tua cabeça agora? Por isso que acredito que a essa altura, seria melhor você pensar em isolamento clínico. Pelo menos o Johnny nunca se prostituiu como você. Você tá defendendo o Johnny? Ou é o Johnny falando agora? Ah, deixa eu tentar adivinhar. Ele já assumiu seu corpo alguma vez? Tipo, bem rapidinho? Tu não acha mesmo? Podia ser divertido. Johnny? Brincadeira, mas se liga. O figurão tá pronto pra dar uma palestrinha. Quer saber? Chega. Tá querendo ganhar tempo, é? Porque não sei. Tá querendo me convencer de que você é inútil? Vou meter logo uma bala na tua cabeça e poupar nosso tempo. Até que enfim. Vou tentar te ajudar. Se você vier comigo até a Kang Tao. Vou tentar não é o bastante. Aliás, é quase como se tu estivesse tentando comprar os chineses. Às minhas custas. Você sequer sabe quantos dados tem na sua cabeça. Mesmo não dando pra te ajudar, os dados devem ser salvos. Ah, tô manuco. Que mongô do caralho. Ele acabou de admitir que você tem razão. Esquece a Kang Tao. Tu tem alguma outra ideia? Se você acha que tem mais alguém que pode te ajudar, posso te dar o projeto. Toda a documentação. A Kang Tao ofereceu uma nota preta por ele. Tá com você? Tem que estar. Esse imbecil é inútil seu projeto. Vê. Takemura? Que porra tu tá fazendo aqui? Ele quer fazer as próprias perguntas. É melhor tu ser bonzinho. Ele pode salvar teu rabo. Tô quase terminando. O projeto. É melhor do que nada. Contanto que a gente ache alguém fluente em jargão técnico. O que é que tu vai fazer com ele? Ainda não decidi. Tá falando sério? Você me conhece. Posso ser impossível. Todo seu. Vou deixar vocês mais à vontade. Espero que a gente se entenda. Com certeza vai ser melhor pra você. Vê. Vou me lembrar disso. Ah, calor horrível. Minha garganta tá até seca. Ah, a Vê não te deu um copo d'água? Ah, inaceitável. Desumano. Eu não sou assim. Você verá a diferença. Vou te afogar num balde. Não, ah, não precisa. Tá vendo isso? Olha só, velho. Olha só. Filhos d'uma puta. E você é paranoico pra caceto. Não tá vendo os corpos acabando com o mundo pedaço por pedaço? Não dá pra fazer vista grossa. Essa é a parte que tu divulga o teu plano pra aniquilar Arasaka? Não. Essa é a parte onde eu falo merda dos ladrões que acham que são os rebeldes do caralho depois de botar os pés na Afterlife. Não adianta achar que tomou Arasaka quando na real tu não passa de uma barata que eles só pisaram em cima e jogaram fora. Disse o terrorista mais inútil da história da humanidade. Lembra como Arasaka destruiu tua alma e te colocou aqui? Tu que é nômade nunca vai entender o que é lutar por essa cidade. Morrer por ela. Bora meter o Delta daqui. Foi um bosta, sabia? Tu é pior ainda. Será que a gente combina no fim das contas? Você parece saber bastante do meu passado. Bom, vi um Flash aqui e ali. Assim como tu também viu alguns meus. É uma merda nossa memória ter se misturado. Não ter uma só minha. O chip é a pior coisa que já aconteceu comigo nessa bosta. Quer dizer que eu também não cheguei no topo da tua lista ainda? Um cuzão arrogante não é pouca merda. Mas não é a pior. Já morrer? Morrer virando outra pessoa. Tu não fez nada pra merecer esse destino. As minhas memórias... Qual elas são pra você? Não tô entendendo. Além do que você vê e escuta, na real... Você processa ou vivencia alguma sensação? Raiva, arrependimento, ódio, medo. Mas na boa, não sei dizer se são seus ou meus. Você tem medo de morrer? Tenho medo de perder oportunidades. Tipo a Torre Arasaka. Ela aguentou, como tu pode ver. E eu ainda não terminei com eles. Seu objetivo é enterrar Arasaka. Demolir ela. O meu é ficar acima do chão. Parecem muito bem definidos, os dois. Ó, vai casar tudo certinho. Tu precisa da micoste pra salvar tua vida? Depois disso, posso tacar fogo na porra toda. E voltar pra sua cruzada. Atingir a micoste. Abalar o sistema. Tá bom. Eu vou te falar porque eu quero destruir Arasaka. Mas só uma vez. Quer ouvir? Beleza. Eu vi os corpos tirar a água dos fazendeiros e das terras. Eu vi eles transformar em Night City numa máquina alimentada por sonhos destruídos, espíritos esmagados e edinhos. Os corpos sempre controlaram nossas vidas, tiraram nossas terras e agora querem as almas. Acho que tu tá certo. Não tem como negar. Presta atenção, Vê. Eu declarei guerra não porque o capitalismo me incomoda, nem por causa de uma nostalgia americana boba. Isso é uma guerra do povo contra um sistema que saiu totalmente do controle. É uma guerra contra a porra das forças da entropia. Tá sacando? Vou fazer de tudo pra derrubar. Derrubar e foder com eles. Se eu tiver que matar, eu vou matar. Se eu precisar de um corpo, eu vou pegar o teu caralho. Caralho! Você ainda não entende, mas um dia vai entender. Eu vou pegar o teu caralho. Eu vou pegar, eu vou pegar o teu caralho. Eu vou pegar o teu caralho. Ele ama o meu Porsche. Ele amaniu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.